Um amigo sempre nasce, de repente, olha para a cara da gente e pronto, esse cara dá e as caras lhe é presente. E se estranha em nossa alma, nós faz tonto, dá a surpresa de rever amigo de novo. Tanta gente, quanto povo, e esse a mais, destaca dos iguais e torna a cara. É um novo amigo raro, dos que tive e se foram. Um amigo feito dessas qualidades, indiferente a idades, externos e preconceitos. Amigo desses que já nascem feitos, a esperto encontro, momento partilhado. Deixou esse amigo um empete. Vá à luta, vai gostar do meu lado.